Esse é o Grande Hotel Viasi, uma escultura do homem construída no meio da Serra da Mantiqueira. Bem pertinho dali, está a cidade de Serra Negra, há poucos minutos. Esplêndido, majestoso. O Grande Hotel tem muito mais que tijolos e cimento. Aquiles Mantovani Neto, diretor executivo do empreendimento, revela o que esse espaço guarda em sua história. Nós tivemos nesses 74 anos aqui muitas visitas, visitas de hóspedes ilustres. Nós tivemos aqui a seleção brasileira de 1962 e 1966. Para quem não se lembra, a seleção de 66 foi bicampeão mundial com Pelé, Tostão, Garrincha e tantos outros nomes de peso no futebol mundial. E aqui, na entrada do Grande Hotel, tem a prova, assinada ainda, de que o lugar é pé quente. Eles ficaram em concentração aqui, saíram direto para a Copa e já saíram com o título. Então foi pé quente o hotel, né, Aquiles? Pé quente, pé quente sim. O hotel, eles fizeram treinamento aqui, fizeram sua concentração aqui no ar puro de Serra Negra. E nesse espaço maravilhoso que a gente tem aqui, foram campeões em 66, trouxeram a Copa para a gente. Inaugurado em 1942, com uma imponente construção estilo colonial europeu, o Grande Hotel manteve seu cassino de portas abertas e recebeu grandes personalidades da época. Outras visitas ilustres, como os políticos, o presidente Washington Luiz esteve aqui. Então esse hotel tem uma história que, se eu for para contar para vocês, nós vamos ficar o dia... É o programa inteiro, né? É o programa inteiro. Nós vamos gastar todo o tempo do programa. Mas para contar a história de um patrimônio como esse, vale a pena o tempo que for necessário, não é mesmo? Tudo aqui tem um toque de bom gosto, de requinte. Tem o toque e o desejo de proporcionar a melhor acomodação para a família, como a do Marcos, da Renata e da filhota, a Isabela. Eles revelam como é hospedar nesse hotel tão tradicional na região de Serra Negra. É uma experiência incrível, um hotel bacana, tem toda a estrutura para a família. O hotel, a recepção, desde a recepção até a comida, o ambiente muito agradável. Toda a estrutura das piscinas, a piscina aquecida para a criança, ela se diverte, ela curte. Temos a parte aqui também para os adultos, né? As quadras, as piscinas para se divertir, para brincar um pouquinho. E se perguntar para a Renata qual a área do hotel que ela mais gostou? A natureza maravilhosa. Muito gostoso. Para a pequena Isa, nem precisa perguntar, não é mesmo? Olha só a felicidade dela no meio de tanta água. Seja fria ou então bem quentinha. Ao todo, o grande hotel tem uma área arborizada de 320 mil metros quadrados. Ao fundo, um belo contraforte. Ali, no horizonte, as montanhas e o maravilhoso tapete verde que a mãe natureza estende aos visitantes. O hotel já é maravilhoso, né? Mas ele está passando por uma transformação e a gente quer saber o que o hóspede pode esperar agora para a nova fase. Nós vamos transformar esse hotel num grande resort aqui para a região. Então, vai ser aqui um ícone das instâncias, como ele foi no passado. Glamuroso, confortável, elegância e todo ao estilo europeu. Então, hoje nós já estamos com todos os apartamentos reformados, né? São apartamentos que estão no padrão internacional, com todas as facilidades e modernos. Com TV Smart, com Frigo Bar e toda uma movelaria feita especialmente para o hotel. As nossas áreas de lazer estão todas revitalizadas, as piscinas aquecidas. Tem uma piscina aquecida coberta, piscina climatizada. Todas as piscinas novas foram reconstruídas para poder trazer esse hotel de novo para a realidade, trazendo a modernidade e o conforto, mas mantendo toda a história que teve aqui, né? Pode perder, né? Não pode perder, através dos móveis, da decoração, da arquitetura colonial, a gente vai preservar tudo isso para você vir até aqui e saber que isso aqui tem história, e tem conforto e tem qualidade em hospedagem. São 120 apartamentos confortáveis, elegantes e amplos. Todos estão passando por modernização. Até a decoração é um detalhe à parte e tudo se completa com uma visão como essa. O grande hotel possui quadra de tênis, quadra poliesportiva, campo de futebol, além das piscinas que o Aquiles acabou de contar para a gente. Na gastronomia, o grande hotel é imbatível também. São dois restaurantes com capacidade de atender 400 pessoas. Aquiles, o lugar também está preparado para receber eventos, né? Tem uma área interessante para isso? Nós temos uma área muito interessante para eventos, temos dois salões de convenção, temos um salão para capacidade de até 400 pessoas. Pode trazer o seu evento corporativo para cá, que você vai ser muito bem atendido. Nós temos uma infraestrutura completa. E também pode trazer o seu casamento. Você imaginou fazer sua festa de casamento em um espaço como esse? Abraçado pela natureza, com todo o conforto que um hotel de luxo pode oferecer. É, mas o casamento, eu vou dar uma notícia aqui e você vai explicar direito. Olha, sabia que você pode ganhar a festa do seu casamento, se hospedando aqui com seus convidados no grande hotel Biasi? Explica para a gente como é que funciona essa promoção que é fantástica, eu adorei, viu gente? Você ligou para cá, você programou o seu casamento e se você tiver 200 pessoas hospedadas para o seu casamento, seus parentes, amigos, as pessoas que você ama, você traz para cá essas pessoas para passar o final de semana com a gente. E aí você vai receber a festa em cortesia. É uma promoção muito bacana, o hotel é clássico, você vai ter uma festa de casamento, as suas fotos vão ser em locais maravilhosos. Vem para cá, liga para a gente que nós vamos dar as informações corretas. O grande hotel Biasi tem uma programação incrível para receber nessas férias de julho. Para cada dia, uma atração diferente, desde caminhada ecológica até passeios em pontos turísticos da cidade de Serra Negra. O que não falta por aqui são atrações e, claro, momentos que você e sua família guardarão para sempre. O APTV de hoje fica por aqui. Foi muito gostoso fazer esse programa aqui do grande hotel Biasi na cidade de Serra Negra e conhecer pessoas como o seu Mauro, né? Obrigada, viu? Coquetel de frutas, ele está servindo para a gente encerrar bem o nosso dia aqui, né? Muito obrigada a toda a equipe do hotel que atendeu a gente muito bem. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Está tudo lá no nosso site, aptv.com.br. Um grande abraço, obrigada pela audiência. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau!